O seu apartamento próprio, a sua casa própria, tem que ser procurado assim com paciência e com muito prazer. E é por isso, para que você não tenha que ficar andando de um canto para o outro, que o Shop Tour Imóveis tem esse programa fantástico com ótimas opções para você de casas, terrenos, apartamentos. Agora é só ficar aí no sofá e desfrutar do Shop Tour Imóveis.